Bem galera, olá a todos, começando mais um vídeo né Hoje nós vamos praticamente com o nosso episódio número 58 Que nós vamos, nós vamos fazer algumas coisas O que que seriam fazer essas, algumas coisas aí para vocês né É voltar em, nas DLCs né Para já prepararmos para a possível última luta que nós temos para fazer aqui no jogo Que é do Iron Hulk Tudo bem, nós vamos tentar fazer isso Certo, mas para que tudo isso dê certo eu preciso de muita coisa né Eu vou estar indo para o Reino of Giants né, vocês vão ver né A gente tentar ir lá para o Reino dos Gigantes, basicamente E com isso né, do Reino dos Gigantes né Nós vamos tentar aí, no caso e no Chip também Vamos pegar, eu acho que eu vou lá nas ruínas, nas cavernas Para tentar fazer mais capacete de Torecita Que é um dos melhores né, que nós temos aqui no jogo Basicamente né E acho que só né gente Aí no Chip eu, ah e também fazer mais armadura de Torecita Porque é sempre muito bem-vindo né gente, a Malu de Torecita né E já que eu minerei tudo lá, então tem tudo lá É só, é só chegar lá nas ruínas né Então você é para não estar no período ruim E vamos nessa, aí depois eu volto para o Chip Para pegar mais peixe e espada, basicamente né E tentar fazer o máximo possível dessas espadinhas aí né Mas é isso gente, vamos fazer um tour aí É bom que vocês não vão me rever Porque nós estamos chegando basicamente ao final da nossa série Tudo bem? Então vamos lá com a opção de estar apenas começando E depois de tanto tempo Finalmente o reino do gigante né É isso aí Certo gente, eu cheguei no meio do verão Certo gente Meio do verão Basicamente no começo E como tem um esquema de armazenamento do Don't Starve né Toda vez que você atravessa Você já tem essa belíssima recepção Pronto gente, chegamos aqui nas nossas cavernas E como toda outra vai vir os bichos tá Só tem um esquema de armazenamento do Don't Starve Só tem um esquema de armazenamento do Don't Starve Aqui ó Meio para uma área mais aberta Não tem um esquema de armazenamento do Don't Starve Fechou Fechou Ok, só que eu estava precisando mesmo Já tem um bom tempo que eu estava precisando de Glowberry Então basicamente é isso Então basicamente é isso O resto não precisa né Vamos continuando aqui gente Porque Tem chão pela frente Pronto gente Pronto gente, chegamos No meio de um belíssimo, maravilhoso Grandioso terremoto né Junto com os bichos né Já vai vir os bichos aqui né Só que eles falam Não vou mandar mais uma coisa aí pra vocês E aí E aí E aí E aí Beleza Estamos no P-Hop período para estar aqui, gente Mas eu não tenho muito o que fazer, né? Temos para cá E vamos nessa Nossa Olha o tanto de fissura de pesadelo, gente Temos um cavalo aqui Alguma aqui está consertada, só que eu não me lembro qual Essas aqui, ó, que eu consertei E aí basicamente a gente vem aqui, ó É só Nightmare Fill e... Tudo é cita Acho que umas três coroas, tá bom? Olha que minha Dark Sword está se acabando, gente Só vim como vou, acho que vou esperar passar esse período, gente Pronto, gente, basicamente agora conseguimos, tá? Vamos lá, acabou esse período ruim Mais umas armaduras de Tulecita, né? Espero que elas não me vejam Que ninguém merecem Vou levar uma dessas também Com essa skinzinha Acho que só mais uma armadura está bom, né? Essa aqui é a mais bonita Gente, eu estou com tudo quanto é lugar Essas bichas aqui Só vendo lugar errado Impressionante, velho Deixa eu pegar o Glowbearer aqui e encher você Vou apelar Tá? Chega Cara, eu estou fazendo um negócio aqui, meu Aí vem essas pragas ruins aqui Encher o saco Deixa eu ver Eu estou com quanto? Uma, duas, três Eu fiz três coroas de Tulecita, né? Aqui não tem nada que eu possa... Ah, vou deixar essa espada, gente Ela já está quase... Finalizada Então eu faço mais... Porque o que eu mais tenho, assim Eu tenho até um pouco lá no chip ainda, gente Porque eu levei bastante para o chip Eu tenho armadura Então eu vou fazer mais um capacete Que esse capacete Ele tem um escudo que é muito bom Ah, essa podridão também, gente Não precisa não Aí a gente faz mais uma armadura, então Boa Pode fazer até assim, ó Joga essa fora Tudo bem? Só para a gente aproveitar mais ainda E leva uma novinha aqui, ó Ah, ele consumiu mais um Ah, ele consumiu um pack Pera aí, gente Já que ele consumiu um pack Vamos aqui com mais uma Estou tentando aproveitar, gente Aqui o que der de espaço Porque isso daqui Vou voltar aqui, ó Pode largar Porque ele já está com 3% Já era, ó Pegar mais um Antes que ele estrague o total E agora vamos Vamos direto Para o chip, tá, gente Basicamente, né É o que eu tenho que fazer aqui agora Só comer uma coisinha aqui, gente Sanidade é de menos aqui Pois a gente recupera Certo, gente Como já era de se esperar Vou parar totalmente o oposto, né E estamos na Estamos na tempo Estação de Monsoon Nossa Senhora De Monsoon É E além da seção de Monsoon O que eu ia falar? E bem longe da nossa base, né O ruim de voltar pelo O Rain of Giant Tá faltando uma máquina daquela E não dá de fazer uma outra, né E voltamos numa estação ruim pra caramba, né Aqui já está com 4 dias restantes Então Na verdade voltamos numa estação ruim Porque eu já vou ter que sair daqui, né Basicamente Qual que é a ideia final aqui É pegar peixe e espada Só que pra isso eu preciso do meu barquinho, né Gente Esse daqui Esse daqui é sem condição Olha, tem uma baleia aqui É isso mesmo, gente Deixa eu ver se eu estou vendo É, minha base está ali É, nós vamos tentar pegar uns peixes e espada Né Que Suave de pegar eles, né Com a própria Dark Sword Você faz isso, né E fazer O máximo possível de Sunfeturf Basicamente Sunfeturf Cafézinho E por aí vai, né Fica muito lento Nossa Senhora É melhor do que nada, né Gente Deixa eu Vou usar meu Slick Hat Que dá uma ajudinha, né Meu café acabou, né Mas vamos lá Assim que eu chegar lá Eu volto para vocês Com a próxima etapa Certinho, gente Aqui estamos Né E o bichão já está à minha espera ali, né Basicamente A sorte é que eu voltei sem ataque de cachorros, né O bichão que eu estou falando é isso daqui, né Claramente Já iríamos ter isso Agora eu vou começar, gente A Eu vou fazer Eu acho que vou fazer um pouco de café Tudo bem O que eu preciso Ir até o Peixe-espada E está longe, né Calma aí Mas Aí eu vou contar para vocês Só com essas partes aí, tá Pronto, gente Cá estamos Em busca de peixe-espada, né Teve uma baleia que explodiu ali, né Meio que na hora Foi bem Foi bem interessante, né E aqui você sabe como é que funciona, né Temos uns farmzinhos, né Temos uns farmzinhos, né De peixe-espada, né Onde eles são meio Mais ou menos perto, né Assim dizendo, né Uns dos outros, né Ó, tem esse Tem esse Eu acho que tem um aqui também, né Geralmente Ó Tem um aqui, ó E por aí vai, ó A gente vai fazendo vários Farms de peixe-espada, né Para ter mais Dark Sword Que é a melhor Arma em disparado, né A gente dá aqui Do nosso chip, né O barco está um pouco Destruído por causa dos Por causa dos Cavalos Dos cavalo Que fica aparecendo toda hora ali, né Mas dá de chegar até a nossa base Acho que dá de pegar mais uns dois E aí a gente vai embora Só que agora eles não aparecem Por que é noite, né Que eu vou ter um pouquinho de dia Tudo bem que eu vou Talvez pegar um pouco da Dry Season Só que ainda assim Não é tanto dano desse jeito, né Tipo assim O primeiro dia você ainda consegue Eu acho que até os dois primeiros dias Você consegue ficar de boa Aqui no chip Durante a Dry Season, né Ó, um 75 tá bom Acho que mais umas duas Dark Sword Estamos feitos, gente Já, quer dizer Mais dois peixe-espada Pronto, gente Ai, calma aí Nossa Que horrível Cá estamos de volta Aqui no nosso Nosso ramo, né Certo Sem nem se eu tenho comida aqui Mas a medida eu trago um Algum espeixo, né Comendo isso daqui, ó Que ele vai recuperando Eles estão estragando já mesmo Esse néctar ele dura pra caramba Mas o que acontece Chegamos De volta ao nosso ramo A partir do próximo episódio Já trouxe um pouco Um pouquinho de ouro, né Aqui Começa a chatice, gente Nós vamos ter que fazer o Ironhook se juntar E também fazer a batalha contra o mesmo Batalha tensa Hardcore, né Tira muito dano do jogador Se ele não ficar esperto, tá E morre quase que instantâneo, né Vou deixar você aqui mesmo Mais ou mais, galera Isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, já sabe Like nele Se inscreve no caso Não ajuda muito Comente o que vocês acharam E nos encontramos Aí Semana que vem Com A nossa Batalha contra O Ironhook Vamos ver o que vai dar nisso Então até a próxima Falou Tchau, tchau